Então vamo lá começar do início, tamo no ano de 92 Enquanto com os kank foi foda daí me tornei um urselo D2 Com o DK estampado no peito, mas o papo são raio com o treme Flacute, Sonic, Wolf, Bezerra da Silva e Clarota de Kenneth Era a morte no show no garage, muito amor meu irmão Fábio Gordo Era a noite virada, mas lá pra assistir filme ver no estação Botafogo Procura de uma alternativa, onde a gente não se encaixava Com uma chá na cannabis sativa e 3 meses depois todo mundo gritava Senhoras e senhores! Os marco anos mais famosos do Brasil estão de volta Com vocês, Planet Ramp! Aí chegamos com o usuário, censuraram legais e já Começaram com a perseguição, a caravana passa e não vamos parar Quanto mais o tempo vai passando, vai saindo gente do esgoto Apoiando fascistas, formando em mitos esses verdes escrotos É contra isso a nossa batalha, o bagulho apenas começou É o hit e a raiva, viemos aqui pra tocar o terror Essa daqui é pra você skunk, sua chama ainda tá viva Você profetizou 30 anos depois a galera ainda grita Isto é o Planet, hey! Isto é o Planet, hey! Baixo gato, kitnet, basement, garage, era show do The Fala no circo Skunk, Marcelo, Baca, Rafa, Formiga Antes dos ébam a banca eram cinco fazendo barulho Fumando bagulho era fogo, na bomba era fogo no céu A independência sem 4 de julho Queimando tudo tremendo escarcel Perdemos o skunk e o super herói Entrou o benegão, Gustavo, Niterói Tocando terror, fogo no parquinho e a concorrência corrói, corrói De volta ao ano de 92, o skunk apresenta o Marcelo D2 Aí vamos presos 5 anos depois, perante o juiz foi que a gente depois